Vou rouper neste momento a exibição ao vivo do ciclo de debates, você pode continuar assistindo no nosso portal lmg.gov.br para transmitir agora uma reunião especial aqui no nosso plenário que vai homenagear os 50 anos de fundação da ICASA. Esta reunião acontece aqui para homenagear a ICASA que se destaca também na produção de cerâmicas até no exterior. A indústria completa 50 anos é de Andradas, no sul de Minas. Vamos acompanhar. Representando o diretor-presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto. Excelentíssimo senhor ex-deputado federal Bilac Pinto. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. O que é que sim? Senhoras e senhores, convidamos todos para, de pé, receber nesse plenário o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Lopes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra a senhora diretora-presidente da ICASA, Kátia Maria Teixeira. Senhoras e senhores, convidamos todos convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Música 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 Assistiremos agora a um vídeo sobre a indústria cerâmica Andradense S.A. e casa. Em 3 de outubro de 1973, Andradas, sul de Minas Gerais, nascia a ICASA, indústria cerâmica Andradense S.A. A iniciativa partiu de um grupo de empreendedores locais que sonhavam com a possibilidade de criação de uma indústria com o propósito de levar desenvolvimento para uma região ainda muito dependente da atividade agrícola, mas com grande potencial de crescimento. O sonho passou a ganhar forma numa área rural de 40 mil metros quadrados, onde foi instalado o primeiro forno, com capacidade para a produção de 30 mil peças brancas por mês. Com muito trabalho e dedicação, a ICASA foi aos poucos ampliando suas instalações e conquistando a confiança do mercado, sendo pioneira entre as indústrias do ramo a obter a certificação de qualidade ISO 9001, no ano de 1998, tornando-se definitivamente sinônimo de excelência na produção de louças sanitárias. Investimentos contínuos foram feitos ao longo dos anos para promover o aumento da capacidade produtiva, a modernização de produtos e processos e o desenvolvimento de colaboradores, gerando emprego, emprego, renda e a prosperidade almejada pelos sócios fundadores da ICASA, preservando os principais valores que estiveram sempre associados à sua marca e à sua história, a amizade, a sustentabilidade e a inovação. Hoje, passadas cinco décadas desde a sua fundação, a ICASA se orgulha por propiciar ao mercado e a seus colaboradores o que é de mais moderno na produção de louças sanitárias, utilizando em seus processos equipamentos de alta tecnologia, a exemplo das ilhas de esmaltação, das ilhas de fundição robotizadas e dos fornos usados na etapa de queima das peças, ocupando uma área total de 200 mil metros quadrados. Toda a tecnologia, somada ao conhecimento e à dedicação de cada um dos 980 colaboradores, permite à ICASA entregar anualmente aos mercados nacional e internacional mais de 2,7 milhões de peças, oferecendo um portfólio de 10 linhas de produtos em 8 cores diferentes, além de variar da gama de cubas e lavatórios, todos cuidadosamente elaborados dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e visando o uso consciente da água e insumos de fabricação. 50 anos depois, o que era um sonho distante se transformou numa história de sucesso e de realização, através da conquista do desenvolvimento e da prosperidade para a cidade de Andradas e região, elementos que inspiram e motivam a ICASA a seguir adiante, pronta para novos desafios e orgulhosa por poder compartilhar este momento único com todos os amigos e parceiros conquistados ao longo desses 50 anos. ICASA, há 50 anos, excelência em louça sanitária. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de excelentíssimos senhores vereadores de Andradas, Antônio Carlos de Lima, Luiz Benedito Raimundo, Vicente Machado Dias e o senhor Carlos Heitor Pioli Filho. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lopes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Deixe o meu bom dia aqui à deputada Maria Clara Marra, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins Leite. Cumprimento aqui com muito carinho a nossa diretora-presidente da ICASA, Kátia Maria Teixeira, representando aqui todo o quadro de acionistas e diretores da ICASA. Cumprimento aqui João Luiz Magalhães, nosso vice-prefeito do município de Andradas. Cumprimento o nosso presidente da Câmara de Andradas, vereador Paulo César Moreira. Cumprimento aqui nosso amigo, ex-deputado dessa casa, hoje secretário-executivo do BDMG, deputado Dalmo Ribeiro, aqui representando o presidente do BDMG. Cumprimento aqui meu grande amigo, também deputado por essa casa e deputado federal, por totalizando os sete mandatos no Parlamento Mineiro e na Câmara dos Deputados, deputado Milac Pinto. Uma alegria poder contar com a presença de todas e de todos aqui, nessa data especial de homenagem à ICASA. a ICASA é um grande orgulho para Andradas, a ICASA é um grande orgulho para Minas Gerais. E eu falo aos que estão aqui presentes e também a todos aqueles que estão conectados, acompanhando essa solenidade. Uma grande parcela da população andradense hoje está parada, assistindo pelo YouTube esse momento de homenagem. E nós temos que dizer que a ICASA, ela traz, na sua instalação e na sua permanência, por esses 50 anos no município de Andradas, um marco temporal da história do município de Andradas. Um município com a vocação totalmente agrícola, um município que tinha uma concentração urbana muito pequena, e, diante das dificuldades do setor agrícola, embora tivéssemos e tenhamos ainda a tradição do vinho, a tradição do café de boa qualidade, mas os nossos jovens começaram a se ver sem perspectiva de permanecer no município de Andradas. Os nossos jovens começaram a buscar outros caminhos, outros municípios, outros estados, outras regiões. E um fator que seria inevitável seria a diminuição da população, que já da década de 1920 constava de 20 mil habitantes, sendo 80% dessa população concentrada na área rural. Existe uma Andradas antes da ICASA, Cátia. Existe uma Andradas depois da ICASA. E nós temos que destacar aqui algumas pessoas que fizeram parte dessa história, que, por mais que nós possamos cometer, talvez, alguma injustiça de não citar todos, mas nós temos que falar, nós temos que falar de todos aqueles, nós temos que falar do Amadeu Tonon, que foi o presidente que a antecedeu, uma pessoa visionária, que teve na presidência da empresa até mais de 80 anos, conduzindo aquilo ali com muito carinho, com muito respeito, com um princípio fundamental. Nós temos que falar do seu Benedito de Sousa Franco, aqui hoje, representado pelo filho, Paulinho, que está aqui com a gente nesse momento. E a família Franco também teve esse papel fundamental, visionário, porque já conhecia a indústria de cerâmica do interior de São Paulo. E tiveram a perspicácia de que seria um caminho para a industrialização do município de Andradas. Garibaldi Monteiro, querido Badinho, Geraldo Fontaniello, José Junqueira Nader, José de Sousa Franco, mais um irmão da família Franco, José Beretens Ventura, o nosso querido José Espanhol, o João Marcon, o Zinho Marcon, Walter de Sousa Franco, que, por coincidência do destino, nos deixou esse mês, exatamente, após a indústria completar os seus 50 anos de fundação, era o último fundador vivo, e nos deixou, coincidentemente, logo após a data de 3 de outubro. nosso querido Valdemar de Sousa Franco, além de um grande mobilizador, prefeito da cidade por 3 mandatos, sendo uma grande referência política. E deixei aqui, por último, justamente pelo destaque do nosso querido Ricardo Teixeira, pai da nossa presidente, pai das irmãs aqui presentes, Dilsa, Regina, Aninha, Bedeca, também da Cleusa, que não pôde estar aqui conosco, a família Teixeira. E nós olhamos para esse panorama a partir de uma pessoa, de uma origem humilde, que lá no meu campestrinho, em Bilac, o Ricardo Teixeira ia comprar batata dos produtores a cavalo, que tinha essa relação com a população da zona rural, e nós não podemos deixar de registrar aqui a dona Marinha, sua esposa, com 89 anos, que eu tenho certeza que está nos acompanhando, que teve a missão de dar continuidade a esse projeto familiar, logo após a partida, mas que relata uma vida e uma origem humilde, e que trouxe tudo isso. Eu acredito que o Ricardo Teixeira estaria muito orgulhoso e, de onde ele estiver, está vendo esse momento tão importante, primeiro presidente, fundador, que acreditou nesse projeto, que acreditou nessa história. Nós não podemos deixar de destacar também o Bebeto, que não está com a gente, irmão, que também nos acompanha. E nós precisamos dizer isso, que o seu Ricardo, além do empresário, além da pessoa que veio de uma circunstância humilde, ele também esteve ativamente dentro da política do município de Andradas, por duas vezes sendo vice-prefeito do nosso município, e dando a sua contribuição e a sua participação. E eu digo isso muito, porque dentro dessa casa e até nas ruas, há o discurso, muitas vezes, da incompatibilidade da política com o empreendedorismo, da política com o desenvolvimento. E parece que nós acreditamos que quem está aqui, nesse parlamento, não tem a relação com o desenvolvimento do Estado. E esse parlamento nada mais é do que a síntese da representatividade do Estado de Minas Gerais, das suas regiões e dos seus segmentos. Então, pode-se dizer que a ICASA esteve intimamente relacionada, nesses 50 anos, com a política do município de Andradas e com a política do Estado de Minas Gerais. E esteve dando a sua contribuição. Em alguns momentos, pagou um alto preço. um alto preço, acusada de que não deixava vir outras indústrias. Um grande mito que eu, tendo passado pela prefeitura por oito anos, a ICASA nunca pediu uma folha de papel para a prefeitura. Muito pelo contrário. A prefeitura é quem pedia o caminhão-pipa, é quem pedia patrocínio, é quem pedia apoio. E que, no decorrer desses 50 anos, muitas vezes pediu e encontrou as portas da empresa aberta. A empresa que não se limitou à questão empresarial, mas que também tem o seu compromisso social com a Santa Casa, com a Casa Arco-Íris, com o Lar da Criança, com a APAI, com o CACA, com as entidades do município e até da região. A empresa que nos proporcionou ver o Rio Branco jogar muitas vezes através do patrocínio, Rio Branco sempre liderado pelo presidente Claudio Turati, mas que não faltou da ICASA sempre o aporte financeiro, o apoio para as outras modalidades esportivas, as leis de incentivo, a questão cultural. Uma empresa que emprega quase mil pessoas diretamente, que tem influência diretamente na vida de 4 mil pessoas, pelo menos, diretamente da cidade. É disso que nós estamos falando, é desse desenvolvimento que nasceu do povo de Minas, do povo do meu sul de Minas, do povo da minha Andradas. não é de gente que veio de outra região que é muito bem-vindo, que é muito bom todo o processo que nós temos de industrialização, mas que nós também temos que valorizar aquelas pessoas que dentro de um conceito familiar e dentro de um conceito de um empreendedorismo, talvez inimaginável que chegaríamos a essa condição, mas que acreditaram. E aqui estamos nós com esse resultado. Nós tivemos um papel fundamental da ICASA no ano de 2006, ainda no primeiro mandato da prefeita Margot, que está aqui o Carlos Heitor, seu filho, hoje a representando, quando nós tínhamos a inviabilidade do gás natural para atender a nossa região. Andradas seria um ramal de um gasoduto saindo de Lorena até Posto de Caldas. E numa atuação ímpar, dentro de uma perspicácia, de Amadeu Tonon, que chega diante do estado de Minas Gerais e fala ou coloca o gás ou nós vamos embora para São Paulo. Era um blefe. Mas foi o que ocasionou que, a partir daquele momento, nós tivéssemos, a princípio, o gasoduto virtual, já no ano de 2006, em 2010, a efetivação do nosso gasoduto, sendo uma região, hoje, com mais esse atrativo para novas empresas, com mais esse atrativo para o desenvolvimento, que atende a toda a nossa região. A ICASA emprega andradenses e emprega pessoas que escolheram Andradas para viver e empregam pessoas de cidades das imediações. Entregam seus produtos para o país inteiro. Em 2010, eu fui à ilha de Marajó, cheguei no Porto de Carajás, fui no banheiro e lá estava, em casa, lá na ilha de Marajó. Uma empresa familiar, uma empresa solidária, uma empresa que acredita no ser humano. E eu peço licença aqui à nossa presidente Kátia para cumprimentar todos os colaboradores, que são aqueles que estão nos acompanhando. E eu conheço a fábrica toda, passamos lá pelo menos três vezes para pedir voto, que também nos foi oportunizado, desde quem está lá no preparo da matéria-prima, na fundição, na esmaltação, no forno, na expedição, o pessoal da Transcasa que cuida do transporte e que leva lá atrás do caminhão e casa Andradas para o Brasil inteiro. Eu quero dizer para todos vocês que fica hoje registrada na história do Parlamento Mineiro a importância da ICASA. A indústria e cerâmica que traz no seu nome andradense. andradense. Mas que também nós podemos dizer que o I é de uma empresa inteligente que valoriza os seus colaboradores, que são o maior patrimônio que ela tem. e essa inteligência faz com que essa empresa seja integrada e que ela tenha o seu compromisso com o colaborador, com a família do colaborador. É uma empresa colaborativa que se relaciona com as demais empresas da cidade, que tem um papel de protagonismo que é hoje o maior gerador de ICMS do município do município de Andradas. Então, o C também é de colaborativa. O A é uma empresa atualizada que foi se reinventando no decorrer de todos esses anos. O principal objetivo da ICASA não foi mecanizar. Ela nasceu com o objetivo de gerar emprego. e todas as vezes que a gente conversava com o senhor Amadeu, com a dona Marinha, com a Kátia, primeiro o ser humano, depois a máquina e o processo de robotização foi acontecendo na impossibilidade de se ter a mão de obra. Porque, sabe, deputada Maria Clara, diferente de muitas outras regiões, Andradas tem mais emprego do que pessoas procurando emprego. E isso, com certeza, puxado pela ICASA. O S é de uma empresa solidária que estende as suas mãos para a comunidade. Mas também de uma empresa sustentável que preza pela sustentabilidade. E o A, com certeza, é a empresa amiga que abraça todos como uma grande família. Eu quero deixar aqui hoje o meu reconhecimento, quero deixar aqui hoje a minha gratidão pelo destino ter me proporcionado estar deputado estadual e poder homenagear a ICASA. Eu sou do mesmo campestrinho que o Ricardo Teixeira ia cavalo comprar batata. Eu ainda não tinha nascido quando a ICASA nasceu. Ela nasceu dez anos antes de mim. E eu acredito que 80% da população da minha cidade ainda não tinha nascido quando a ICASA nasceu. E ela está aí. Uma semente boa que foi plantada uma semente boa que foi regada uma semente boa que produz seus frutos e que vai permanecer por muitos e muitos anos com a graça de Deus. Porque a ICASA é uma bênção para a nossa cidade. Eu falo isso em nome da minha família com a presença da minha esposa aqui. Eu falo isso em nome das autoridades com o vereador Luizinho, o vereador Antônio Carlos, o nosso presidente da Câmara, o nosso vice-prefeito e tenho absoluta certeza que também em nome da nossa prefeita de que essa cidade deve muito à ICASA. Deve muito à ICASA. E aqui há um defensor da empresa que mudou a vida de Andradas e que vai seguir transformando a vida de Minas Gerais. muito obrigado a todos. Bom dia. A deputada Maria Clara Marra, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite e o deputado Rodrigo Lopes farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem à senhora diretora-presidente da ICASA, Kátia Maria Teixeira. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Reconhecida pela excelência, a indústria cerâmica andradense ICASA desfruta de sólida reputação em todo o país. Desde sua fundação, em outubro de 1973, a empresa prima pela fabricação de produtos de alta qualidade e destaca-se por seu compromisso com o crescimento sustentável, o bem-estar dos colaboradores e o apoio à comunidade. Não bastasse isso, a ICASA teve papel decisivo no processo de industrialização de minas, impulsionando o desenvolvimento econômico da região do município de Andradas, onde se estabeleceu. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta merecida homenagem à indústria cerâmica andradense pelos seus 50 anos de existência e ratifica a inestimável contribuição que vem oferecendo a nosso Estado. Belo Horizonte, 27 de outubro de 2023. Deputado Tadeu Martins Leite, presidente. A deputada Maria Clara Marra está representando o presidente da Assembleia e entrega neste momento junto com o deputado Rodrigo Lopes, que é o autor do pedido da reunião, uma placa comemorativa aos 50 anos da ICASA à presidente da ICASA, Cátia Maria Teixeira. A ICASA foi criada em 1973 em Andradas, no sul de Minas, e tem o selo ISO 9000 de excelência na produção de cerâmicas sanitárias. tem hoje uma produção de 2,7 milhões de peças por ano, 980 colaboradores e sistemas informatizados e robotizados de produção no município de Andradas, no sul de Minas. A senhora diretora presidente da ICASA, Cátia Maria Teixeira. Apresada presidente da mesa, deputada Maria Clara Marra, apresados deputados, apresados deputados, autoridades e amigos aqui presentes. Primeiramente, bom dia a todos. Sou Cátia Maria Teixeira, diretora presidente da ICASA. Inicialmente, gostaria de aproveitar esta honrosa oportunidade para dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recebendo essa cordial homenagem gentilmente requerida pelo nosso conterrâneo deputado Rodrigo Lopes, em razão são dos 50 anos da nossa querida empresa, completados no último dia 3 de outubro. Esta nobre ocasião também me dá a oportunidade de lhes contar um pouco da história da nossa empresa, que possui uma conexão muito forte com a cultura e com os valores tradicionalmente atribuídos ao povo mineiro. A ICASA nasceu em Andradas, no sul de Minas Gerais, e sua origem está associada aos fortes laços de amizade de um grupo de empresários locais que tinham a pretensão de investir em algum negócio que pudesse levar prosperidade para uma região afastada da capital e ainda muito dependente da atividade acrícola. Foi através da atividade cerâmica que nossos saudosos sócios fundadores encontraram a viabilidade para a realização do tão ambicioso e desafiante projeto. E com muito esforço e muito sacrifício apostaram na criação de uma indústria de louças sanitárias aos pés da Serra da Mantiqueira em meio aos sítios de café que predominavam naquela época e que ainda enriquece a economia e a paisagem local nos dias atuais. A relação de amizade e de companheirismo tão enraizada na cultura do povo mineiro foi elemento fundamental para que os inúmeros obstáculos que se apresentaram logo no início dos trabalhos de fundação fossem não apenas superados mas também fossem usados como fonte de motivação para que a união e o sonho daqueles destemidos empreendedores pudessem prosperar e minar a descrença de algumas pessoas que algumas pessoas viam naquele ousado projeto. Assim no dia 3 de outubro de 1973 nasceu a ICASA indústria cerâmica andradense nome orgulhosamente escolhido em homenagem à querida cidade de Andradas que tão bem acolheu um sonho que neste ano de 2023 completa 50 anos de realidade. São cinco décadas repletas de histórias com muitos bons momentos para serem lembrados e algumas ocasiões mais complicadas que exigiram resiliência e perseverança mas que jamais abalaram o propósito inicial e principal que era gerar emprego desenvolvimento e renda para Andradas e região. muito trabalho e empenho depois nos permite hoje compartilhar o orgulho de ser uma empresa de destaque nos mercados cerâmicos nacional e internacional reconhecida por todos não apenas pela excelência na qualidade de seus produtos e processos mas também pela excelência no relacionamento humano com todos à sua volta elogiada pela receptividade e pelo acolhimento que adota em todas as suas relações elemento que genuinamente fazem parte da tradição mineira incorporada no DNA da E-Casa não é difícil constatar que a modernização da E-Casa não se resume apenas aos equipamentos de alta tecnologia e a gestão minuciosa de seus processos de fabricação certificados pela ISO 9001 os avanços da empresa também se notam e se destacam através de um sistema de gestão que integra questões ambientais de segurança e saúde ocupacional e de responsabilidade social além de incorporar trabalhos que buscam as boas práticas da governança corporativa e visam a criação de um planejamento estratégico estruturado que há sete anos é elaborado através da parceria mineira com a renomada Fundação Dom Cabral Como retribuição à cidade e ao povo de Andradas e região e em conformidade com prosperidade desde sempre almejada pelos sócios fundadores as ações da E-Casa sempre foram muito além da fabricação e venda de louças sanitárias uma vez que sempre teve suas atenções também voltadas ao desenvolvimento e bem estar de seus colaboradores e da sociedade local incorporando projetos e ações de incentivo à cultura aos esportes e às diversas causas sociais que apoiam várias entidades e projetos por tudo isso hoje cinco décadas passadas o sentimento é de imensa gratidão a todos que ajudaram no caminhar dessa longa jornada marcado por muito trabalho muita dificuldade mas também por muitas conquistas e recompensas estamos aqui prontos para seguir adiante encarando os desafios do futuro com o mesmo entusiasmo e a mesma coragem que nos ajudaram a chegar até aqui confiantes num amanhã ainda mais brilhante e promissor para a E-Casa seus colaboradores e para Andradas para Minas Gerais e para o Brasil encerro aqui agradecendo a todos os deputados estaduais pelo espaço e pela oportunidade de lhes apresentar um pouquinho do orgulhoso trabalho de 50 anos que se consolidou numa história de sucesso para a E-Casa um agradecimento especial ao deputado estadual andradense Rodrigo Lopes pela iniciativa que exaltou nessa distinta homenagem muito obrigada a todos Essa foi Kátia Maria Teixeira que é presidente da E-Casa homenageada nessa reunião especial de plenário pelos 50 anos de fundação A reunião está sendo conduzida pela deputada Maria Clara Marra representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Tadeu Martins Leite Bom dia a todos para nós é motivo de muita alegria estar aqui hoje celebrando na E-Casa gostaria de cumprimentar primeiramente o deputado e amigo Rodrigo Lopes dizer da alegria de dividir o parlamento com o senhor que tem se mostrado um grande professor aqui nesta casa e cumprimentá-lo também pela iniciativa da propositura deste requerimento homenageando a E-Casa gostaria de cumprimentar a senhora diretora presidente da E-Casa Cátia Maria Teixeira o grande amigo também professor eterno deputado hoje secretário executivo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais do BNMG deputado ex-deputado Dalmo Ribeiro gostaria de cumprimentar também o vice-prefeito municipal de Andradas João Luiz Magalhães Teixeira o excelentíssimo senhor amigo da família aqui representando muito bem o nosso querido ex-deputado federal Bilac Pinto e por fim o nosso presidente da Câmara Municipal de Andradas excelentíssimo senhor Paulo Moreira a cada um de vocês que nos acompanham aqui pela TV Assembleia também e aos nossos estudantes alunos do Colégio Santa Maria da Unidade Floresta do oitavo ano sejam bem-vindos a essa casa a gente fica muito feliz de recebê-los aqui para que vocês conheçam o parlamento e conheçam mais do empreendedorismo do nosso estado eu tenho uma responsabilidade um tanto quanto grande aqui falar no lugar do nosso presidente querido deputado Tadeu Martins Leite que preza pelo diálogo pela harmonia nesta casa mas eu vou pedir licença para contar um caso eu sou de patrocínio da região do Alto Paranaíba meu irmão Matheus Marra é engenheiro civil excelente profissional por sinal a paixão dele está no serviço está no trabalho ele tem uma casa de material de construções e no showroom que nós temos lá majoritariamente exposto os artigos da ICAV então quando Rodrigo Lopes fala do alcance desse empreendimento a gente é de coração de orgulho eu jamais imaginei que eu teria oportunidade de conhecê-los e muito me honra enquanto parlamentar mulher na política ver que nós temos na diretoria uma mulher também muito competente tenho certeza que isso é um grande orgulho para a Andrada agora vou proceder às palavras do nosso presidente é com sincero reconhecimento e autêntica admiração que em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais prestamos esta homenagem à indústria cerâmica andradense e casa pelos 50 anos de sua fundação ao longo deste meio século de existência a casa tem contribuído significativamente para o desenvolvimento econômico do nosso Estado com destaque para o sul de Minas onde se localizam no município de Andrada as instalações da empresa além disso tem sua alta reputação consolidada no mercado brasileiro graças a elevada qualidade internacionalmente certificada dos seus produtos os quais são elaborados em estrita conformidade com as mais rigorosas e atuais normas técnicas aplicáveis ao setor nesta data solene que representa um marco histórico na vida da casa desejamos que o pioneirismo e a capacidade de realização dos seus fundadores continue a inspirar as novas gerações de dirigentes e colaboradores da empresa de modo a assegurar o sucesso dos seus negócios e a satisfação dos seus clientes ao longo das incontáveis décadas que virão cumprimentamos nessa ocasião aos diretores e trabalhadores da empresa e as suas famílias desejando a todos muita saúde paz e prosperidade e reiterando nossa admiração pela trajetória da casa uma história exemplar de muito sucesso que é fruto da dedicação e do empenho de cada um de vocês muito obrigada a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 31 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada finalizados os trabalhos neste momento desta reunião especial de plenário que homenageou a indústria cerâmica andradense S.A. que completa 50 anos de fundação criada em 1973 por empreendedores